Mais de oito anos após a sua fundação, o Facebook estreia hoje na Bolsa de Nova York ao meio-dia horário de Brasília. A forte demanda inflou o preço dos papéis que foram elevados para 38 dólares, captando 16 bilhões de dólares em recursos para a empresa e os seus acionistas que estão vendendo a ação. O valor é o maior já arrecadado por uma empresa de internet nos Estados Unidos. O Brasil é citado no documento em que o Facebook entregou para a abertura de capital, na parte em que a empresa explica a sua estratégia para crescer. O primeiro item é expandir a comunidade de usuários no mundo, incluindo mercados pouco explorados e grandes como o Brasil, Alemanha, Índia, Japão, Rússia e Coreia do Sul.